Eu sou Laura, mulher negra, mãe, militante, assistente social do Campos Barreiros. Hoje eu estou usando tranças, meu cabelo está solto, estou numa paisagem rural e estou sentada na frente de um baobá. Eu tenho o maior orgulho em ser IFPE, porque minha trajetória de vida é perpassada pelo IFPE. E é modificada pelo IFPE. Se hoje eu me vejo como uma mulher que consigo não ser mais silenciada, consigo ter vez e voz na sociedade e consigo reivindicar esses espaços, é porque eu fui fortalecida pelo IFPE, desde a minha adolescência como estudante e, sobretudo, quando eu passo a ser servidora pública. Bom, eu sou natural de Barreiros, filha de uma professora, então tenho uma vivência desde sempre, uma relação muito próxima com a educação, porque a minha trajetória desde criança foi dentro de escola. E aí, aos 10 anos de idade, minha mãe resolve ir para Recife para justamente priorizar essa questão de acesso à educação. No meu ensino médio, já começo a desenhar a minha história com o IFPE, porque eu passo no processo seletivo do Campos Recife, que na época era o SFET, na década de 90, e aí ingresso na instituição para fazer o ensino médio. A entrada no serviço social, ela demarca uma quebra na minha vida, porque aí eu começo a compreender a sociedade, a realidade social, a partir de um outro olhar. E aí a minha entrada no IFPE, ela se dá em 2010, como a gente fez parte do primeiro corpo de servidores, então os setores dialogavam bastante, uns servidores precisavam dos outros para fazer o Campos Garanhuns nascer. A gente viu o Campos Garanhuns nascer e é a partir das nossas mãos que esse campus toma corpo. E aí eu volto para Barreiros, na perspectiva de que a minha família já estava em São José da Coroa Grande, então eu volto para o meu território com a ideia de também tentar contribuir um pouco com esse território. E aí aqui, novamente, mesmo sendo um campus com 90 anos de história, a gente institui o serviço social na instituição no Campos Barreiros, porque até então nunca tinha tido um assistente social. E a minha trajetória no Campos Barreiros vem sendo construída na relação com os núcleos de inclusão e de diversidade. Essa construção de participação em ações vinculadas aos núcleos traz também essa possibilidade da gente ir para a reitoria ocupar esse espaço dessa coordenação de políticas inclusivas. Nessa coordenação, eu consigo desenvolver todo esse trabalho, um trabalho em que eu acredito e que dá sentido à minha vida. Ser servidora pública hoje, sendo mulher negra, é saber que eu burlei as estatísticas, né? Porque grande parte das mulheres negras têm uma realidade bem diferente, né? Então furar essa bolha é uma construção pessoal, mas é também, e só faz sentido, se essa construção pessoal, se esse ganho pessoal estiver atrelado a uma perspectiva de coletividade. Hoje eu estou aqui, certamente, porque outras mulheres e outros homens negros travaram lutas anteriores, né? Derramaram suor, lágrima e sangue para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou. Para honrar esse lugar que eu estou, eu também preciso da minha contribuição para que no futuro outras pessoas tenham possibilidades de acessar algo melhor do que eu. Estar hoje ocupando um lugar nesse estado, enquanto mulher negra, significa tensionar, ocupar um espaço que historicamente não era meu, né? E a partir dessa visão, desse compromisso com o movimento de mulheres negras, pautar essas questões no interior das políticas públicas. A minha volta ao exercício profissional depois da licença maternidade veio no contexto da pandemia, em que eu tive que deixar rodar para me dedicar a esse projeto que eu estava assumindo da coordenação de políticas inclusivas. E era tudo muito novo, tudo muito grandioso. E aí, em vários momentos, eu me questionava se aquela escolha que eu estava fazendo era correta porque eu teria menos tempo para me dedicar ao meu filho, né? Mas aí, ao mesmo tempo, vem aquela história que parte também da minha trajetória de vida, do meu início de contato com a educação, que vem desde pequenininha, que é poder proporcionar ao meu filho, que no futuro ele veja a mãe dele nesses espaços, com esse poder de fala, de representatividade, e que ele possa se espelhar nisso. Eu acredito muito nessa instituição, no poder dessa instituição, no poder que a gente tem de, por meio da educação, provocar mudanças, né? Então, eu sou IFPE com muito orgulho e sou servidora pública da educação com muito orgulho porque eu sei que a gente pode, eu acredito na força da educação como transformadora dessa sociedade.